Agora fechando o carro V10 deste domingo, nós estamos aqui na carro fácil, a gigante do Iririú, que em clima de festa de São João, preparou 10 ofertas incríveis. Fábio, bom dia e que ofertas, hein? Bom dia, são mega ofertas, né Fábio? Temos mais de 800 carros em estoque aqui em Joinville e essas 10 ofertas que eu preparei, Fábio, tem uma diferença de 10 mil reais em alguns carros aí. Então a Carro Fácil, uma empresa do Grupo Barigui que está há mais de 20 anos no mercado, lembrando que assim, é só coisa boa para você cliente que está nos assistindo. Olha só o WhatsApp que está aqui embaixo na sua tela e não perde tempo, porque as promoções estão incríveis, Fábio. Muito bem, então vamos lá, olha só a primeira oferta. E tem para você, aqui na Carro Fácil, este Fiat Grand Sigena, este é um Atrativ 1.4, o ANA 2015, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas, também calçado de pneus, de R$ 39.900 por R$ 34.900 é 5,5 mil reais de desconto. Não perde a oportunidade, aproveita e agora, manda o WhatsApp que está na sua tela e reserve o veículo para você. Mais uma super oferta, Renault Logan, este é o modelo Expression, este é 1.0, é um High Power 2015 de R$ 34.900 por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900 é 5 mil reais de desconto real neste carro, Fábio. R$ 5 mil reais de desconto real neste carro, Fábio. Tem coisas que só a Carro Fácil faz por você. E assim, ó, eu estou te esperando, porque essa semana nós vamos zerar o estoque da Carro Fácil. Agora, olha só esta outra super oferta. Figa, tio, no Vivace. Este é 1.0, o ano é 2012. Está maravilhoso. De R$ 24.900 por apenas R$ 19.900, eu disse. R$ 19.900 é 5,5 mil reais de desconto. Mais uma super oferta. É para você tirar do pátio. Amanhã, segunda-feira, você vem para a Carro Fácil e vai fechar o melhor negócio. Figuete 500. Este é um Cinco em Cinco. É um Cult 1.4. É top. O ano é 2015. De R$ 44.900 por R$ 38.900, eu disse. R$ 38.900. Neste, é R$ 6 mil reais de desconto, Fábio. Isso mesmo, Fábio. E assim, lembrando, o carro que você vê que tiver com a etiqueta vermelha aqui na Carro Fácil, eu vou te dar mais R$ 1.000 de bônus, Fábio. Então não perde a oportunidade. Gostou no veículo? Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Aproveita e manda agora, neste domingo. Tem uma equipe preparada para atender a sua chamada, para atender o seu comunicado. E com certeza, fechar o melhor negócio para você. Mais uma super oferta. Agora tenho para você este C3 C4 Loud. Este é um 2.0. O ano é 2014. De R$ 49.900 por R$ 42.900. É R$ 42.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Outra oferta da Carro Fácil. Renault Sandero. Este é 1.0. Olha só que coisa linda. O ano dele é 2011. De R$ 19.900 por R$ 16.900. É R$ 3.000. R$ 3.000 de desconto. É para vir aqui amanhã, trazer o Semi Novo, que vai receber a melhor avaliação na troca e fechar um grande negócio, Fábio. Não podemos deixar de falar, né, Fábio? Veja bem, a Carro Fácil, essa mega loja aqui de Joinville, nós sim temos as melhores taxas do mercado, nós temos troco na troca e o seu carro aqui é muito valorizado. Lembrando também, Fábio, indicou um amigo, o prêmio é em dinheiro na sua conta. Na hora, depositamos um dinheiro na sua conta. Muito bem, vem para a Carro Fácil, mais uma super oferta. Hyundai X35. Esta é uma GLS, é completa. O ano é 2012, você vai andar muito bem embarcado. De R$ 54.900 por R$ 49.900, é R$ 5.000 de desconto. É só a Carro Fácil, a gigante do Iririu, que faz para você a melhor negociação. Outra oferta, que é Sorrento. Esta é uma EX 4x2, 2.4, 2012 é o ano, é completaça. De R$ 55.900 por R$ 48.900, é R$ 7.000 de desconto. Você não pode perder a oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento você vai conversar com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma outra oferta, Mitsubishi ASX, esta é uma 2.0. O ano é 2012, é só na Carro Fácil. De R$ 56.900 por R$ 46.900, é R$ 10.000 de desconto. Mas é R$ 10.000 de desconto mesmo, Fábio. É R$ 10.000 de desconto. Você quer tranquilidade, transparência e uma equipe altamente comprometida para realizar o seu sonho? Vem para a Carro Fácil, a gigante do Iririu. Aqui sim, é o lugar onde você vai fazer um grande negócio. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este Renault Logan. É 1.6, é um High Power, é um 2015 de R$ 42.900 por R$ 36.900, é R$ 6.000 de desconto. É para mandar o WhatsApp que está na tela agora e fechar o melhor negócio amanhã logo cedo, na primeira hora, aqui na Carro Fácil, Fábio. É isso daí, manda no WhatsApp agora que está aqui na tela. Fala aqui, manda agora a sua mensagem, reserve o seu Best Drive para amanhã, marque um horário, porque assim, a Carro Fácil não vende carro, a Carro Fácil realiza sonhos. Então, corre para a gigante do Iririu que nós vamos fazer o melhor negócio para você. Vem para a Carro Fácil. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Programa Carro Mendes volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Nós estamos agora em novo horário, 9h30 às 10h da manhã, todos os domingos. Nós estamos aqui com as melhores lojas e as melhores ofertas preparadas para você.